MÚSICA MÚSICA Mas vamos ler o texto da Bíblia. Casamento, divórcio, novo casamento. Jesus disse. Eu, porém, vos afirmo que todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Ou, vice-versa. Vamos ler de novo, para ficar bem claro o texto. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar. Vou colocar a palavra divorciar, que não precisa citar da mulher ou do homem. Todo aquele que se divorciar, a não ser por imoralidade sexual, qualquer tipo de imoralidade sexual, adultério. Ou seja, ambas, um monte de imoralidade sexual. E se casar de novo, estará cometendo adultério. Quem disse isso? Quem disse isso, gente? Jesus Cristo, que está falando no livro de São Mateus. Senhor, então fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito, falando aos nossos corações. Eu quero que você fique a sua Bíblia aberta, em silêncio. E que a partir de hoje, não haja nenhuma dúvida no seu coração quanto a isso. Quando nós falamos de casamento, obviamente, hoje, isso é muito banalizado. O casamento deixou de ser um pacto, uma aliança, passou a ser um teste. As pessoas estão testando. Vamos ver. Não é até que a morte os separe mais, é até que a primeira briga os separe. Casamento sempre foi algo muito sério. O casamento nasceu no coração de Deus, não no coração do homem. O casamento, ele não nasceu na terra, ele nasceu no céu. Casamento não é uma instituição humana, divórcio é uma instituição humana, mas casamento é uma instituição divina. Segundo esse texto de São Mateus, Jesus deixa claro o que o casamento é. Presta atenção, o que é casamento, segundo as declarações de Jesus, a partir do verso 4. O que é casamento? Jesus então diz, Não tem deslido que no princípio o Criador os fez homem e homem, amém? Homem e mulher. E não tem o biotipo, o biodísio, viu gente? Não tem, porque além de homem e mulher transgênico, hoje tem o biodísio. Tem o álcool e gasolina ao mesmo tempo. Então não tem, viu gente? Então Jesus está dizendo, o Criador os fez homem e mulher, no verso 5. E os instruiu, Jesus está dizendo, Por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, Jesus continua dizendo, Eles já não são mais dois, mas uma só carne. E portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. E então os fariseus interrogam, Então por qual razão Moisés mandou da certidão de divórcio a mulher e abandoná-la? Vou parar esse texto. Daqui a pouco eu volto nele. Bom, Jesus aqui está dizendo que o casamento, casamento bíblico, ele tem fundamentos. O primeiro, o casamento ele precisa ser hétero, hétero, sexual. Jesus Cristo diz, Deus fez homem e mulher. Então, eu não quero entrar no mérito da questão aqui, porque realmente eu quero pegar essa mensagem e divulgá-la. Então hoje eu não vou falar como falei na terça-feira. Mas, apesar dos casais homoapetivos buscarem seus direitos, irem atrás de seus direitos, eles podem fazer uma união, eles podem ficar juntos, podem fazer tudo. Mas, casamento é entre homem e mulher, de acordo com Jesus. A Bíblia diz, Deus fez homem e mulher. Diz o seguinte, e deixará o homem a sua casa e se unirá a sua mulher. Não é o seu homem ou a mulher se unir também a sua mulher. É o homem se unir a mulher e a mulher se unir ao homem. Então, o casamento perante as palavras de Jesus é heterossexual. Em segundo lugar, o casamento também é monogâmino. Ou seja, deixará o homem em seu pai e sua mãe e se unirá a sua, não as suas mulheres. Então, não é um casamento polígamo. Você tem que se unir a uma mulher, a sua mulher. Então, o casamento é entre um homem e uma mulher. Então, ele é monogâmino. Amém? Outra coisa que eu aprendo aqui, que filho que não sai da casa do pai depois que casa, está em desobediência. A Bíblia ordena, filho sai da casa do pai. Filha sai da casa do pai e se una com seu cônjuge. Em terceiro lugar, o que é casamento segundo as palavras de Jesus em Mateus 19? O casamento também, ele é monossomático. O que isso significa? E os dois se tornarão uma só carne. Homem e mulher não podem ter conta separada. Você não pode ter uma conta separada de você mesmo. Eles não podem ter pensamentos diferentes. Eles serão uma só carne. O homem não pode ter uma senha no computador e ela ter outra. Você concorda comigo? Eu fico olhando alguns casais que a mulher não sabe o que está no Facebook dele. Mas ele não me deixa ver. Não pode. Como que você põe uma senha no seu celular para a sua mulher não ver? E como que tem mulher que aceita isso? Você sabe que aceita, sabe que tem. E eu te digo, irmão, não pode. Você é uma só carne. Ou seja, o sexo que é um erro antes do casamento, o sexo que é um pecado antes do casamento, agora ele é uma ordenança no casamento. Você precisa fazer sexo com a sua mulher. O sexo é santo, o sexo é sério, o sexo santifica o casal quando estão casados. Do contrário, ele leva para o inferno. Marido e mulher devem, pela Bíblia, se tornar uma só carne. E por quê? Segundo as palavras do apóstolo São Paulo, a Bíblia diz que homem e mulher, marido e mulher, que não se unem no ato sexual, dão lugar ao diabo. Ou às diabas. Em quarto lugar, o que é que o casamento é, segundo as palavras de Jesus? Ele é indissolúvel. E aqui é onde nós iremos trazer todo o teor e o fundamento doutrinário dessa pregação. Aqui nessa parte que Jesus disse, o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus deixa claro, o que ele está dizendo é, o que Deus uniu, não separe o juiz, não separe o pastor, não separe o padre. Ninguém tem direito de separar. E essa palavra, inclusive, é uma discussão hoje na igreja dos crentes. Que não tem compromisso com a verdade e com a palavra, mas pastor, não foi Deus que uniu. Eu casei na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Eu não era cristão, eu não era salvo quando me casei, então não foi Deus que uniu. Perante a Bíblia, o casamento é o quê? Quando uma pessoa perante Deus é considerada casada. É por causa da cerimônia na igreja? Não. É a cerimônia que faz uma pessoa ser declarada casada, mesmo porque a cerimônia não está na Bíblia. A gente gosta de cerimônia porque a gente gosta de comer. Gosta de glamour. Não existe casamento cerimonial. A mulher entrar de branco na igreja. Não tem. Isso é bonito. É válido. Todo mundo gosta. Faz parte do bom costume. Isso é um bom costume. Mas biblicamente falando, o que é o casamento? Quando a Bíblia reconhece um casamento na Bíblia. Romanos capítulo 7, no versículo 2. Três situações faz uma pessoa se tornar casada perante Deus. Primeiro, no sexo. Mas só o sexo também não resolve. Se não, se nós falarmos que só o sexo, uma pessoa já está ali, no sexo já está casado. Então quem está amasiado pode ter uma desculpa. Não, pastor, perante Deus estou casado. Hoje, inclusive, tivemos um debate de manhã entre os obreiros. Debate. E foi passada essa questão. Mas pastor, se a pessoa faz sexo com uma só pessoa, é fiel a essa uma só pessoa. Se não tiver esses três requisitos, a relação dela matrimonial não é uma relação legítima. Se não é uma relação legítima, não é uma relação considerada por Deus. Então é prostituição e adultério. No sexo, de acordo com a lei, e quando há uma manifestação pública de duas pessoas de quererem ficar juntos. No sexo, na lei, e manifestação pública de duas pessoas de ficarem juntas. A lei é o que muito importa aqui. Romanos capítulo 7, versículo 2, o apóstolo São Paulo diz. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. De acordo com o que a Bíblia fala, o casamento é reconhecido por qualquer lei. Se o camarada está lá na tribo de índio, e o índio fala, você está casado segundo as leis da tribo. Ele está casado de acordo com a lei. Lei é um regimento. A lei do país, a lei de Deus, a lei regimentar de qualquer lugar, faz de uma pessoa casada. É uma lei. O que ligades na terra, será ligado no céu. Então não importa se a pessoa casou na macumba, no centro de macumba, no espiritismo. Se ela casou, aonde casou, ela é ligada pela lei. Aí é claro, nós vamos lá, vamos fazer a cerimônia, abençoar essa pessoa, que é importante. Então as pessoas, primeiro, elas casavam pela lei. Se fosse a lei judaica, pela lei de Moisés. Se fosse a lei romana, pela lei do imperador. Na época da Bíblia, ou seja, sempre teve uma lei, ok gente? Sempre teve uma lei. Diante desse fundamento doutrinário, a pessoa agora ia para a noite de núpcia. E é engraçado, eu gosto muito de séries e filmes medievais. Você sabe que as pessoas ficavam em volta. Então é engraçado, na noite de núpcia, esperando consumar o casamento. E quando consumava, e aí, consumou? Consumou. É interessantíssimo, quando você estuda a história, a pessoa ficava esperando. Porque o casamento, podia casar na lei, mas ele só era consumado depois do sexo. Você entende o que eu estou falando? Então a pessoa se casou na lei, consumou no sexo. E manifestou publicamente que está casada perante Deus, ela está casada. Então, quando o crente, ah pastor, eu vou separar, porque que Deus uniu, não separa? Mas não foi Deus que uniu o meu casamento. Pera aí, você casou na lei? Você fez sexo? Você deu demonstração pública que vocês estão casados? Você está casado. Não quero saber quem fez seu casamento. Você está casado. Ah pastor, mas não foi Deus que uniu. Isso é responsabilidade sua. Não de Deus. Então, por que você agora tem peso na consciência e escolheu mal? Você quer questionar a Bíblia? Deus não tem nada a ver com as nossas escolhas. Você escolheu errado. Você tem que acarcar com as consequências. E quando nós falamos de escolha, presta atenção o que eu vou dizer. Todo homem, toda mulher dá sinais que vai ser uma boa esposa e um bom marido. Eu posso falar de alguns sinais para vocês? Primeiro sinal. Toda pessoa, todo homem que trata bem a mãe vai tratar bem a mulher. Isso é regra. Porque ele vai transferir para a esposa toda a relação que ele tinha com as irmãs e com a mãe. Toda menina que trata bem o pai vai tratar bem o marido. Do jeito que trata irmão e pai trata marido. É costume, é uma transferência de ambiente. Por exemplo, é no namoro e no noivado que você conhece se a menina é porca ou se ela não é. Não adianta depois de casar falar, pastor minha mulher é uma porca. Minha mulher tem bafo. Minha mulher tem cabelo no sovaco que ela tem. Minha mulher faz uns roncos e outros ruídos a mais embaixo da coberta. Não adianta irmão, presta atenção. Toda pessoa recém casada, ela sabe o que era antes do casamento. E todo noivado e todo casamento, por exemplo, uma moça sabe quando ela está namorando com um preguiçoso. É só você ver se ele erra. Aqui na igreja a gente tem... Vou soltar o Luquinha. Apesar que ele tem cara de novo, mas não vai com a cara não. Esse menino chega sempre trabalhando, esforçado, fala de outros. Irmão, quando você vê um preguiçoso que não quer nada com coisa nenhuma, vaza. Não, casa. Você vai ter dor de cabeça, você vai sustentar a casa. Porque isso aí você vê, o cara está sempre contando desculpa. Não, eu agora só estou estudando. Então meu pai me sustenta. Casa para você ver, besta. Vai, vai, embala nessa. Porque depois que casar, não adianta você falar. Pastor, mas é um preguiçoso. É o que sustenta a casa. Você sabia disso. E deixou de falar uma coisa? Não muda. Pastor, mas as pessoas mudam. Não, nós que nos acostumamos com elas. Em grande parte, 90% das pessoas a gente não consegue mudar. Por isso que a questão do julgo desigual é seríssimo. Mas pastor, eu vou casar com essa pessoa e depois converter ela. Converta antes. Se não depois. Pode acontecer, já aconteceu várias vezes, mas é raro. Você casar e depois falar para o pastor, meu marido não me deixe na igreja. Não vou separar dele. Você sabia. Você vai arrumar para a sua cabeça. A pessoa pensa diferente. Tem uma fé diferente. Casa para você ver. Então, você sabe que a menina é mal criada. Sabe que a menina não arruma nem a cama dela. Sabe. Vai almoçar na casa dela e vê se quando termina de comer, ela vai para a pia junto com a mãe. Ou então, quando você vai na casa de alguém, ela vai lá por educação. Posso te ajudar a lavar a louça. Você como dono da casa, você pode falar assim, não, não precisa. Mas toda menina educada sai da sala e vai ajudar a dona de casa, mesmo que a dona de casa não queira. Faça os testes. Veja como é o quarto dessa criatura. Você vai ver como vai ser a casa dela. Veja como esse rapaz trata a mãe. Como ele trata a questão de emprego. Se ele é responsável para chegar na hora. Se ele é responsável com as suas obrigações. Porque isso tudo leva para o casamento. Outra coisa. Faça testes. Contrarie ele. Veja como ele vai reagir. Porque se ele gritar uma vez com você, ele te bate depois de casado. Um camarada. No noivado. No namoro. Que trata com grosseria. O que dirá depois de casado? Depois de casado, irmão. Não adianta. É para isso que tem um noivado. Para isso que tem um namoro. Inclusive o namoro foi distorcido. Hoje o namoro é para dormir. É para beijar de língua. E aí não tem tempo de conversar. Conversa na língua dos outros. Mas não na sua língua. Aí a pessoa não conversa. Irmão, fica fazendo teste. Vê se você pega essa pessoa em mentiras. Porque depois de casado, não adianta mais. Aí irmão, você vai precisar de um milagre para Deus transformar a pessoa. Porque você não vai poder se separar mais. A não ser por essa questão que nós vamos falar aqui. Vê se essa mulher é esforçada. Você sabe qual é o problema de nós, pais, hoje? Eu falo nós. Porque eu sou pai. Mas ainda não sou pai de menina. Se Deus quiser, talvez eu serei. É que os pais de menina e mães de menina ensinam as filhas para serem independentes. E não boas esposas e donas de casa. E eu não estou falando aqui, não me chamem de machista. Porque essa geração, ela destrói tudo que é bom costume. Sabe como é que nós, pais, falamos? Estuda, minha filha. Estuda para você não depender de homem nenhum. Estou mentindo? Eu quero ver uma mãe que é lá quando a sua filha está em casa. Fala, vem cá que eu vou te ensinar como ganhar um pela boca. Vem cá, vai cozinhar. Ai, cozinhar? Mas quem é que vai cozinhar? Mas fala para mim, quem? Se não for você, vai ser quem? A empregada. Se você tiver dinheiro, melhor ainda. Mas quero ver ter. E a empregada é homem ou mulher? Me poupa, gente. É claro que as nossas filhas têm que estudar. Porque, irmão, esses dias... É que o Toninho é cheio das piadas, né? O Toninho falou assim, casar com mulher burra não é traição, pastor? Falei, por quê, Toninho? Porque a mulher me traiu, ela não falou que era burra. Esses dias eu vi uma... A gente ria de chorar, né? Mas tem coisa, irmão. Ensina a sua mulher a estudar, a se portar bem. Quem treina a esposa é o marido. E quem treina o marido é a esposa. Não adianta depois de casado ficar por um defeito. Essas coisas é a sua escolha. E Deus sabe o quanto você não ouviu conselho para se casar. A mãe fala, o pai fala, os sinais estão escancarados. Mas você... Ai, eu estou apaixonado. Aí não vê defeito. Então veja. Veja a família da pessoa. Os precedentes familiares. Analisa tudo. E casamento é uma coisa que é tomada pela razão. É claro que você não casa com ninguém que você não goste. Mas depois, ponderado tudo, fala, seu casal eu vou apanhar. Seu casal eu vou ficar com raiva. Porque isso aqui não trabalha. Primeira coisa que Deus deu para a mulher depois do pecado foi dor e para o homem trabalhe. Deus falou para a mulher, com dor vai ter filho. Deus falou para o homem, do suor do rosto vai comer. Homem que não trabalha está em pecado. Preguiçoso, vai arrumar trabalho. Agora, tem gente que está desempregada, não é porque quer. É porque a situação atual do Brasil é derrocada. Né? Então, tudo bem. Mas tem gente que não trabalha nem você bater nele. Camarada. Aí é uma desculpa melhor do que a outra. Casa, pavê. Casa. Inclusive, aqui na igreja, se a menina, pastor, eu estou gostando, fulano. Quem? Ciclano, Beltrano? Casa não. Preguiçoso. Não gosta de trabalhar não. Falo mesmo. Conheço meus filhos. Minha mãe, quando eu fui casar, eles entram, seu filho. Uma belezura, trabalhador, mas é temperamental, já vai saber. Minha mãe, inclusive, minha mãe, eu acho que ela joga no time errado. Porque ela fala mal dos filhos tudinho. Ela joga em outro time. Não é mal, ela fala a verdade. Você precisa ficar atento aos sinais. Porque casamento é igual máfia, só sai depois de morro. Não tem mais volta, irmão. Ai, pastor. Então, a gente não pode casar e descasar e ficar, não ser feliz. Você pode ser feliz, sim. Você pode até ir para o inferno feliz. Você só não pode descumprir ordenanças bíblicas. O que Deus uniu, não separe o homem. Agora, perante o que diz a Bíblia, antes de eu entrar nos pormenores. A Bíblia, sim. Ela não obriga você a ficar eternamente com uma pessoa. Ela deixa você separar. Ela só não deixa você casar de novo. Eu, por exemplo, olha aqui para mim. Eu não ficaria casado numa situação desgraçada e ainda ir para o inferno. Deixar que o meu casamento me leve para o inferno e atrapalhe a minha fé. Mas eu também, por causa da minha consciência, por causa da minha fé e do testemunho, eu não me casaria de novo. Mas casado também, deixando o casamento atrapalhado na minha fé, eu também não ficaria. Mas eu também não me casaria de novo. Eu estou com essa mulher porque a gente se dá bem, porque ela é a mulher mais bonita dessa igreja, com certeza de Campo Lago e com certeza do mundo. Mas... Também não é precedente. Eu vou separar agora e vou ficar sozinho. Mentira. Mentira. Então nós vamos entrar nesse fundamento, irmãos. Amém? Vamos entender coisas, o que a Bíblia fala sobre casamento, divórcio e novo casamento. Em primeiro lugar, dados, segundo a NASA, a NASA, é que eu estou com a lua de sangue na cabeça. O que é que a NASA... Sai daqui, NASA. Então dados, de acordo com os órgãos regimentares da situação, mostra que no Brasil, o divórcio chegou a 56%. Nos Estados Unidos, ultrapassou a 65%. E desses números, 75% do divórcio são as mulheres que pedem. Você vê que quem divorcia é decisão das mulheres. Perante esse fundamento, o que que a Bíblia fala do divórcio? Agora, em primeiro lugar, preste atenção. O divórcio não nasceu no coração de Deus. Na realidade, é o contrário. Deus odeia, Ele abomina, expugna o divórcio. O divórcio não é bíblico, não é de Deus, e não é projeto de Deus. Pastor, mas eu tenho direito de ser feliz. Eu também, então vou roubar um Alan Hoover que eu acho lindo, e aí eu vou ser muito feliz com essa Alan Hoover. Vai por mim. O pessoal do PT deve estar muito feliz com o que fizer. Então, em nome da felicidade, nós podemos fazer outras pessoas infelizes. Então, nós precisamos entender esse fundamento. Amém, meus irmãos? Em primeiro lugar, em Mateus 19, os fariseus estavam testando Jesus e não querendo aprender. E aí, Jesus vai dizer para os fariseus, não tem deslido. Lido aonde? Lido na lei. Os 318 mitovás de Moisés. Quando os fariseus perguntaram a Jesus, Jesus estava na região de Bereia, que tinha como rei o rei Herodes, que tinha acabado de decapitar João Batista, porque João Batista confrontou o seu recém-casamento início. Agora, vocês percebam que nós temos no mínimo dois profetas na Bíblia, um que quase morreu e um que morreu porque confrontou essa questão de casamento fora dos padrões de Deus. E agora, os fariseus interrogam Jesus esperando que Jesus faça o que João Batista fez, para que ele também perca a cabeça, mas Jesus é Deus. Jesus sonda o coração e sabia que os fariseus não queriam aprender, queriam questionar. Então, ele fala, Jesus, é lícito o homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo, qualquer motivo, motivo banal, briguei, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, vou separar. Jesus vai dizer assim, não tem deslido que desde o princípio Deus criou o homem e mulher e disse, se por essa causa deixe o homem seu pai e sua mãe se unirá a sua mulher tornando uma só carne e aquilo que Deus uniu não separa o homem. Então, a Bíblia diz que os fariseus retrucam e agora, no primeiro momento eles queriam colocar Jesus contra o rei, agora eles querem colocar Jesus contra Moisés, porque eles vão dizer o seguinte, mas então porque Moisés mandou da carta de divórcio, ao qual Jesus responde, Moisés não mandou, Moisés permitiu, veja que como o distorcimento muda a coisa, Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração, a palavra original aqui, dureza do coração é orgulho, Jesus agora está deixando claro que o motivo maior do divórcio é o que gente? Orgulho, dureza do coração, é melhor divorciar do que acertar a coisa, é melhor divorciar do que um ceder, pedir perdão, reconhecer seus erros, então Jesus fala, por causa do vosso orgulho, outra coisa, um cristão não tem coração duro porque ele deve não ter mais coração de pedra, porque uma coisa que acontece no novo nascimento é que Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, então o coração ele tem, o cristão ele tem fruto do espírito não tendo coração duro, isso não serve para nós, mas diante disso, Jesus dá o mandamento cristão, a lei de Moisés é assim, inclusive eu uso isso aqui para falar do dízimo, ah, mas no novo testamento não tem dízimo, mas veja bem, Jesus mudou por várias vezes e aumentou o padrão entre lei de Moisés esse é o mandamento, nessa casa do casamento ele fala assim, a lei de Moisés permitiu carta de divórcio, porém eu afirmo que na lei a pessoa podia ter carta de divórcio sim, como Moisés permite, mas eu afirmo que quem se divorciará não ser por imoralidade sexual está adulterando, aí eu te pergunto, em qual parte do novo testamento Jesus disse, eu afirmo que na lei você dava 10%, agora você não precisa dar nada, Jesus trouxe outro mandamento nesse quesito? Não trouxe? Mas preste atenção nos fundamentos, abra sua Bíblia em Deuteronômio 24, no verso 1, Deuteronômio, Deuteronômio, no verso 1, vamos ver o que Moisés permitiu, preste atenção nos detalhes, porque depois dessa mensagem eu não quero que fique nem uma dúvida, 24, primeiro, é claro que Moisés começa dizendo, quando o homem tiver esposado a mulher, veja que agora quando ele tiver dormido com a mulher, consumado o casamento, e formalizado o matrimônio, esposado é dormir, formalizar é no papel, é na lei, ok gente? Formalizado o matrimônio, mas pouco tempo depois, descobrir algo, o que gente? o que? Descobrir algo o que? Algo imoral nela, peraí, isso muda, primeiro que os fariseus citam Moisés e falam, por que Moisés permitiu da carta de divórcio? Aí Jesus vai falar, peraí, a coisa não é bagunçada não, Moisés permitiu da carta de divórcio, sobre quais circunstâncias? Quando ele perceber algo, imoral na sua esposa, pode dar carta de divórcio? Agora Jesus vai ensinar o que? Jesus desprega Moisés ou ele ratifica Moisés? Diante desse fundamento, olha pra mim, na época de Jesus existia duas escolas rabínicas que ensinavam o fundamento, a escola de um rabino chamado Rileu e a escola de um rabino chamado Chamai, Rileu ensinava o seguinte, essa indecência da lei de Moisés é qualquer indecência sexual, qualquer imoralidade sexual, inclusive adultério. Chamai que era o mais popular dos rabinos, desculpa, Chamai dizia que era adultério, Rileu que era o mais popular dos rabinos, dizia que podia ser por qualquer motivo, então o judeu, é claro que ele vai ter uma multidão ensinando essa coisa leve, o judeu, ele tinha uma costume, não fui com a cara dessa mulher, separava, não gostei, você estragou a comida, vai embora, essa mulher tem bafo, vaza, essa mulher não tem dente, vaza, essa mulher, sei lá, não gostei, qualquer coisa que ele visse na mulher que desagradava, ele divorciava, era uma baderna o casamento judeu, agora a pergunta que se faz é, de qual escola que Jesus fez parte, porque Chamai dizia que não, a imoralidade que se diz em Deuteronômio era imoralidade sexual, Rileu dizia não, é qualquer motivo, mas está claro a palavra, se descobrir nela qualquer coisa imoral, quem é que vai casar com uma mulher e vai ficar casado com uma mulher imoral, fala para mim, não fica, mas Jesus diz aqui de qual escola que ele fez parte, que ele estudou o Talmud, ele fez parte de uma das escolas rabínicas, a Chamai dizia que era adutério, a Rileu dizia que era qualquer motivo, aí Jesus vai dizer, qual escola que ele fazia parte, versículo 9, eu afirmo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por imoralidade, Jesus fez parte da escola de Chamai, ele está ratificando o Deuteronômio dizendo que o divórcio, ele só seria permitido no caso, no caso de Adutério, você está entendendo o que eu estou dizendo? está claro? vou ler de novo o texto de Jesus para você, eu quero que você entenda que não sou eu que estou falando, não são minhas palavras, é o Senhor Jesus, eu porém vos afirmo, que todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo Adutério, era a mesma coisa que o Rabino Chamai falava, a mesma coisa que Moisés disse, quem descobrir na sua mulher alguma imoralidade, ou vice-versa, primeira coisa que nós vamos deixar aqui claro, preste atenção, divórcio está descartado, descartado da vida de qualquer filho de Deus, de qualquer filho de Deus, a não ser por Adutério, isso está claro para vocês gente? quem está entendendo diga amém, dá um amém mais amenhado, mas pastor, hoje pela manhã veio uma pergunta tremenda, que aí eu me esqueci do domingo passado, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, é verdade, Deus odeia o divórcio, mas que tipo de situação que Ele odeia? Abra lá Malaquias, capítulo 2, preste atenção no texto que nós vamos ler, vamos ler a partir do versículo primeiro, capítulo 2, partir do verso primeiro, para nós entendermos a questão da aliança, escute bem o que eu vou falar, nós vamos ler aqui que a ira de Deus recai sobre uma pessoa que não é fiel, preste atenção, eis que agora dirijo a advertência contra vós ó sacerdotes, se não me ouvir diz com toda atenção, a fim de honrar o meu nome, afirma e a vé dos exércitos, lançarei tal maldição sobre vós, que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas, olha lá, isso é seríssimo, o capítulo 2 fala da ira de Deus sobre pessoas que descumprem esse mandamento, vamos continuar, aliás, já amaldiçoei suas bênçãos, porquanto não dedicais o vosso coração para me honrar, por causa da vossa contínua má e atitude sua, eis que eu vou destruir também a vossa descendência, esfregarei o excremento dos animais, oferecidos em sacrifícios e celebrações do vosso rosto, sim, vos lançarei fora da minha presença, juntamente com o esterco dos seus sacrifícios nas suas caras, o Senhor está dizendo que vai pegar o cocô dos animais que ele sacrificava e esfregar na cara deles, por causa de descumprirem esse mandamento na questão do divórcio, vamos ver? a minha aliança com os sacerdotes e os descendentes de Levi foi uma aliança de vida e paz que na verdade lhe dei para que me temessem, Levi respeitou com amor reverente, temeu o meu santo nome, quem está acompanhando comigo? Vamos lá? a verdadeira lei estava na sua boca verso 6 e nenhuma falsidade achou em seus lábios ele andou comigo em paz e retidão e assim seus sacerdotes ajuntaram muitas pessoas e deixaram seus caminhos do mal os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá que é a lei, é a Bíblia porque ele é o mensageiro de Avé o Senhor dos Exércitos entretanto vós desviastes do meu caminho fizestes tropeçar e cair muitos por meio do meu ensino preste atenção agora o Senhor está questionando os sacerdotes por aceitarem o divórcio vamos lá quebrastes a aliança de Levi condena o Senhor dos Exércitos por esse motivo eu fiz com que fosses desprezados e humilhados diante de todo o povo porque preferistes não seguir todas as minhas ordenanças mas demonstrastes que sois parciais e tendenciosos agora o Senhor está questionando dois pesos e duas medidas o cara tem um dízimo gordo deixa ele casado e bagunçado do jeito que ele é o cara é pobrezinho fala para ele não casar de novo não não pode perder mesmo na igreja então não mexe nessa situação dois pesos duas medidas no versículo 10 o Senhor vai falar sobre infidelidade e o divórcio ora não temos todo o mesmo pai querido não fomos todos criados pelo mesmo el Deus porque será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados praticando infidelidade uns com os outros sim Judá tem sido infiel uma atitude repugnante foi cometida em Israel e Jerusalém Judá desonrou o templo de Javé o Senhor homens casaram-se com mulheres que cultuam deuses estrangeiros aqui é o julgo desigual sendo assim Javé eliminará da tenda de Jacó todo homem que agir desse modo seja quem for ainda que estejais trazendo ofertas gordas ao Senhor mas não é só isso além de tudo ainda cobriz o altar do eterno de lágrimas prantos e gemidos reclamando que ele já não dê mais atenção às vossas ofertas tampouco aceita os ranços de prazer agora veja bem meus irmãos o Senhor está dizendo o crente está reclamando porque a vida dele não vai para frente e o Senhor está perguntando eu vou te explicar por quê porque você não honra a aliança que você tem com seu cônjuge nenhuma pessoa que não honra o matrimônio não vai ser feliz não vai ter a vida abençoada vai chorar nada na minha vida dá certo não vai dar certo porque você ou destrói casamento ou destrói o seu ou bagunça sei lá continuando o texto 15 ora não foi o Senhor que fez deles um só continua eles lhe pertencem é o 14 agora mesmo assim insiste em questionar por quê ora porque Yavé tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens da juventude entre você e a sua primeira mulher para com a qual fostes infiel não cumprindo a promessa de lealdade que é feita no altar embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial você não cumpre vou ser fiel a você até que a morte nos separe você quebra a aliança agora antes o Senhor disse está explicado o que é que você chora reclama e a vida não vai para frente Deus não ouve esse tipo de oração não vai ouvir você pode chorar reclamar ele não vai ouvir oração de quem está em adultério continuado versículo 15 ora não foi o Senhor que fez deles um só eles lhe pertencem corpo e espírito quando você se casa com uma pessoa e você está casado você e a mulher é um só corpo e você e a mulher e Deus é um só em espírito como que você vai quebrar essa aliança que você faz com a sua esposa e Deus o negócio é bagunçado Deus estava ali eu juro perante Deus ser fiel até a morte ser leal e o camarada macula o leito com adultério e pior ainda sai e fica casado com amante quem conhece gente assim não responda continuando porque ele desejava uma descendência santa e abençoada pura porquanto cuidai atentamente vós mesmo ninguém seja infiel a sua esposa o seu cônjuge que é a sua primeira mulher por isso está escrito aqui por isso isso aqui é preposição por causa de todo o capítulo 2 que o senhor está lendo ele está falando do infiel eu odeio o divórcio você não pode pegar o texto eu odeio o divórcio e leia ele aleatoriamente tem um porquê que Deus disse isso está explicado porque que Deus odeia o divórcio porque a pessoa trai fere abandona deixa filhos desamparados filhos traumatizados como disse a nossa advogada que a Ju falou hoje antes de casar como é que é a Ju ou antes meu bem depois de casar é meus bens você pode dar metade para cada um mas quero ver você dar metade do seu coração deixa eu te explicar uma coisa perante a Bíblia preste atenção vou te explicar o que que é divórcio pega uma folha aqui eu estou com duas folhas uma é você a outra é quem você gosta quem você está apaixonado namorado ou noivo está namorando pode não dá as amassadinhas dá as pegadinhas segura o tchan está namorando agora está noivo já está amassado o negócio já está tão junto está noivo mas ainda é duas pessoas mas já está noivo está assim já está quase noivíssimo é que eu não tenho uma cola não tem né não tem mas eu vou amarrar não dá para amarrar mas isso aqui é namorado isso aqui é noivo agora casado sabe como é que é uma só caga imagine que aqui tem uma cola agora imagine não tem aqui mas tem uma cola agora é casado vamos separar sabe o que acontece quando você vai separar e tem uma cola um pedaço fica para um lado do outro para o outro você não sabe quem é mais o dono daquele coração vai ficar ferida para o resto da vida e se não ficar em você vai ficar nos filhos então deixa eu te falar uma coisa se está difícil casar você não tem noção como vai ficar depois separado e quando o senhor fala que ele odeia o divórcio por isso é importante te pregar de novo que nada disso eu falei do bingo passado quando o senhor fala que ele odeia o divórcio o senhor está vendo como fica os filhos como fica um dos cônjuges ferido aí a pessoa fala mas eu tenho direito de ser feliz às custas da infelicidade da sua família dos seus filhos da vergonha dos parentes e da humilhação que você faz o nome do senhor passar você está debaixo da ira de Deus segundo o que diz pastor mas isso é velho testamento se eu for para o novo você vai sair daqui chorando que é pior o novo é pior do que o velho porque a igreja hoje está assim quando convém no velho quando convém no novo na questão do dízimo fica o novo na questão do casamento então eu fico com o velho a igreja hoje está assim mas é isso é o cativórcio então eu creio no velho testamento a bíblia no novo testamento não fala de dízimo então eu creio no novo a igreja está assim eu quero te dizer que a bíblia toda é a bíblia toda nós temos 66 livros uns palavras de Deus e o resto inspirados por Deus mas pastor a bíblia foi escrita por homem queria que fosse escrita por quem? por um cavalo? Deus repugna e ele repugna porque ele tem motivos óbvios para não tolerar e odiar e repugnar divórcio então eu vou dizer uma coisa se tem alguém aqui que ainda não está casado que deixou a mulher está com a amante e a sua mulher está lá com os filhos sozinha sofrendo e você está congregando na igreja eu sou pastor e você está com essa mulher ainda tem tempo de consertar abandone essa mulher hoje abandone porque ela é sua amante volta para a sua família ou arruma outra igreja para você muda de vida ou muda de Deus nós não podemos tolerar destruição familiar e ficar calados aí essa semana eu ouvi da boca de um sociólogo sabe o que eu ouvi? a igreja vai aceitar casamento gay e o outro retrucava não, não vai ele dizia vai mas moço casamento gay é pecado ele sabe o que ele disse? divórcio também é e a igreja aceitou e eu quero lhe perguntar o que destrói mais uma família? um casamento de duas pessoas do mesmo sexo um casamento de um casal gay ou divórcio de um pastor? ou divórcio o que destrói mais uma família? um casal gay se casando ou uma pessoa se divorciando? nós estamos brigando contra aborto que de fato é vergonhoso também nós estamos brigando contra o casamento homoafetivo que de fato é antibíblico mas nós estamos nos esquecendo que 40% dos que estão defendendo a família já destruíram a sua estão defendendo só a família dos outros agora alguns desses que nós estamos vendo defendendo a família já estão no segundo terceiro casamento recentemente nós vimos um candidato a presidente da república na televisão defendendo a família e foi questionado por um jornalista mas o senhor está no terceiro casamento qual das famílias esse homem está defendendo? a primeira a segunda ou a terceira família? ou você acha que destruição familiar é somente não deixar dois homens se casar duas mulheres se casar ou proibir aborto? eu quero te dizer que um divórcio faz muito mal na sociedade do que dois gays se casando porque pecado de grave por grave ambos são vergonhosos nós não toleramos casamento homoafetivo? não nós não toleramos aborto? não nós não toleramos legalização das drogas? não mas também não aceitamos divórcio mas também não aceitamos que essa coisa seja ensinada e abertamente desse jeito esse é o problema da jurisprudência doutrinária se você aceita uma vez você vai ter que aceitar por isso que a igreja de modo geral vai aceitar casamento gay ou ela aceita casamento gay ou ela rejeita o divórcio porque não tem jeito você entende o que está sendo pregado aqui? quem entende diga amém ou seja você não sabe que uma pessoa que vem de uma família divorciada ela vai precisar do milagre de Deus na sua estrutura emocional para lá na frente ela conseguir ser curada e ainda passar para os seus filhos e aí mãe que tem problema familiar passa filha cuidado ela já entra num relacionamento com crise com medo com trauma eu antes de me casar eu pensava será que essa mulher vai dar certo? será que o meu casamento vai ser igual ao casamento dos meus pais? é inevitável por isso que o Senhor está dizendo em Malaquias eu o Senhor odeio o divórcio e nós também eu quero que você diga em três vezes em alto e bom som nós odiamos o divórcio por gentileza mais alto eu também pastor mas tem coisa que não dá eu entendo que tem coisa que não dá mas veja bem o que eu vou dizer para vocês a igreja de modo geral tem duas linhas interpretativas na questão falamos sobre casamento falamos sobre divórcio e agora eu quero concluir falando sobre novo casamento agora é o pepino da história se nós ficássemos só no divórcio e no casamento toda a cristandade iria concordar agora a crise doutrinária hoje é o casamento indissolúvel olha para mim presta atenção existem duas linhas doutrinárias em toda a cristandade hoje tanto católico como protestante que tem visões divergentes da questão do novo casamento porém em nenhuma dessas duas linhas não existe a terceira linha do tipo pode separar e casar do tanto que quiser sem motivo algum nenhuma igreja nem católica nem protestante defende a tese que uma pessoa que se divorciou por qualquer motivo pode se casar de novo nenhuma não existe pastor não existe padre ninguém em sã consciência que fale na minha igreja quem separou só porque brigou só porque quebrou o pau eu caso de novo ele pode até casar mas ele nunca sobe no altar para dizer que ele concorre por quê? porque a bíblia não tem nem ventilação de precedente para novo casamento nem ventilação agora escute o que eu vou dizer tem linha que concorda com o que Jesus falou e com Deuteronômio se a pessoa for traída ela pode se divorciar e casar de novo e tem linha eu esqueci o nome do detentor dessa linha da universidade da família eu realmente tenho um livro dele gosto demais respeito prega muito sobre mordomia mas também não estou lembrando mas tudo bem o pessoal do casados para sempre da universidade da família defende a tese de que independente se a pessoa foi traída ou abandonada ela não pode se casar de novo em nenhuma hipótese em nenhuma hipótese não tem novo casamento então nós temos essas duas linhas então existe duas linhas uma que permite novo casamento se tiver imoralidade sexual e a outra que não permite novo casamento essa já é parecida com a igreja católica inclusive na igreja católica uma pessoa que é separada ela não pode ser nem padrinho de batizado nem padrinho de casamento divorciado na igreja católica é excomungado eles não querem nem saber se foi traído se não foi agora como que nós acreditamos como que nós cremos você quer saber quem quer saber diga amém bom eu respeito a linha do universidade das nações respeito a linha do casados para sempre acho muito lindo pecando eles não estão porém o que eu leio em Mateus 19 no versículo 9 é muito claro e aqui deveria acabar com toda a discussão Mateus 19 9 Jesus fala do divórcio e olha o que que ele diz eu porém vos afirmo todo aquele que se divorciar agora Jesus faz um adentro ele está falando de casado e de novo casamento no mesmo texto ele fala de casado de novo e de casado que se divorciar por qualquer motivo e esse qualquer motivo indica surra droga vagabundagem preguiça vagabundo inclui tudo mulher porca marido vagabundo marido viciado inclui tudo tudo porque Jesus fala a não ser por um único motivo qual que é imoralidade sexual a palavra no grego aqui que se encontra de imoralidade sexual é porneia qualquer tipo de imoralidade incesto pornografia adultério prostituição é modo geral tanto que tem bíblia que está prostituição e tem bíblia que está imoralidade sexual Jesus deixa claro e ele fala abertamente qualquer pessoa que se divorciar a não ser por imoralidade sexual e se casar de novo agora ele fala do novo casamento e se casar de novo estará cometendo adultério alguém pergunta mas aonde no texto que Jesus permite o novo casamento aí eu defendo até o seguinte não precisa se ele proibiu uma pessoa se casar de novo a não ser por imoralidade sexual não precisava ele dizer olha quem foi traído precisa casar de novo ele já pôs a não ser ali gente isso é óbvio está claro aqui a não ser por imoralidade sexual isso está claro ou não está e por que que eu entendo esse fundamento antes de ver o que que Paulo fala primeiro fundamento o cristianismo não é um peso não é um julgo e nem uma escravidão eu não acredito que Jesus Deus tão amoroso iria deixar uma pessoa que já foi traída abandonada humilhada deixada pelo marido ter problemas financeiros porque também era sustentável a mulher sofre muito mais do que o homem quando você fala a mulher tem que voltar até a vida dela de solteira trabalhar tem uns que tem que voltar estudar e correr atrás porque antes ela se dedicava só a casa eu não acredito que o cristianismo pega essa mulher ou esse homem que já está passando a dor da traição da humilhação do abandono você vai ficar sozinha pro resto da vida isso pra mim não é fé não é cristianismo e agora o camarada já está lá com filho com filha com amante já contraiu uma outra família e você pega o crente e fala vai ficar sozinho isso não é fé a bíblia a bíblia fala que pode se casar de novo abertamente não mas ela também não diz que não pode não pastor Paulo fala onde é que Paulo fala vamos ver vamos ver se Paulo fala se ele cita quando ele fala que a mulher ou o homem não pode se casar de novo ele cita a questão da moralidade sexual claro que não o único que cita é Jesus e Moisés e Malaquias Jesus não está em contradição a Moisés eu vou te dizer porque poderia Deus no Velho Testamento permitir o divórcio por imoralidade sexual como nós vimos em Teoronome e Jesus o mesmo Deus mudar depois e falar agora coisa bagunçou a bíblia diz que Deus não muda eu o Senhor Deus não mudo por isso que Jesus ratificou Deuteronome é pura imoralidade a mesma coisa vocês estão entendendo diga amém ele participou da ideia da escola chamai mas vamos ver o que que Paulo fala sobre a questão do novo casamento primeiro o texto é de Romanos capítulo 7 no verso 2 ai pastor mas Paulo é radical eu também concordo mas é é o Senhor que fala na boca dele o que tem de crente hoje que odeia Paulo Paulo era homem inspirado pelo Espírito Santo e Jesus era o que eu ouvi o Caio Fábio um falso profeta que tem ai sabe o que ele falou Jesus quando falou isso não tinha morrido ainda então quer dizer que mudou tudo depois que ele morreu que absurdo é esse Romanos capítulo 7 no verso 2 o apóstolo São Paulo diz por exemplo pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive mas se ele morrer estará livre do casamento aqui agora primeiro nós percebemos que uma pessoa viúva pode casar de novo uma irmã falou assim pastor então vou matar meu marido aí você vai para o inferno por assassinato mas se ele morrer aí no verso 3 por isso se essa mulher viúva se casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo mulher viúva a mulher que se separar do marido por qualquer motivo nós temos que pegar o que Jesus disse juntar com o que Paulo está falando nós vamos fazer um texto só a mulher que se separar do marido ou o homem separar da mulher por qualquer motivo a não ser por imoralidade sexual e se casar com o outro será considerado adúltero ou adúltera mas se o marido morrer ou a outra morrer estará livre daquela lei mesmo que venha se casar com outro homem não estará adúlterando Paulo está falando a mesma coisa é claro que Paulo não vai citar o que Jesus falou aqui porque não tem necessidade mas no verso 4 vamos para Coríntios 7 1ª de Paulo aos Coríntios capítulo 7 a partir do verso 10 aqui agora vai nos trazer clareza sobre a questão do novo casamento diz assim todavia ordena aos casados espera aí vamos ver se Paulo está falando por ele não eu mas o Senhor quem é que está falando então agora Jesus na boca de Paulo que a esposa ou esposo não se separe do marido porém se se separar que não se case veja você pode ficar separado o problema não está na separação o problema está no recasamento entendeu vocês entenderam o que eu estou falando não se case ou que reconcilie com o seu marido e que o marido não se divorcie da sua esposa mas pastor então não tem novo casamento Paulo não está nem citando a imoralidade sexual ele está falando por qualquer motivo não tem mesmo não existe novo casamento na Bíblia meus irmãos vamos tirar a questão da imoralidade sexual esqueça adultério não tem novo casamento na Bíblia pastor uma mulher está apanhando o marido todo dia ela leva uma coça está em tempo dele matar ela o que a gente faz o que eu faço que eu já fiz aqui na igreja algumas vezes até uma vez uma ficou um tempo na casa do Ép com a Carol por causa disso a pessoa apanhava 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 eu lembro que a gente tirou do marido foi para a casa dele para ver se consertava alguns irmãos conhecem a história a gente faz separar mas divorciar não vocês estão entendendo o que eu estou falando e vai orar vai conversar com o marido o camarada é viciado o camarada é bandido o camarada é um vagabundo não vale nada mas está ali junto a mulher vai morrer lá dentro os filhos o que a gente faz vai lá para a minha filha se separa mas posso casar não, não, não não, não casar de novo só se ele te trair só se ele te trair não pode irmão isso é muito claro na bíblia sagrada então eu falo com a boca aberta claro mas usando todas as palavras possíveis aqui na igreja todas as palavras possíveis a bíblia sagrada declara não existe novo casamento não existe divórcio não existe separação para o crente a não ser que ele foi traído ou agora vou a outra questão aqui na nossa comunidade quando acontece isso que já aconteceu nós vamos insistir e vamos usar outra lei nem a lei do divórcio que a gente usa sabe qual é a lei que a gente usa quando tem adultério a lei do perdão porque a bíblia vai dizer que quem não perdoar o vosso pai que está no céu também não lhe perdoará com a mesma medida com que você medir você também será medido você pode você pode estar casado de novo mas pare para pensar é o seguinte se você se divorciar e o motivo foi adultério e você não quer mais ficar junto por causa dele você está no seu direito Jesus deixa mas o critério do julgamento lá no tribunal de Cristo seu de perdão não de casamento mas de perdão vai mudar porque com a medida com que você tratou nessa questão você também será tratado quando você precisar do perdão de Deus agora é claro uma pessoa não se arrepende ela está manipulando o arrependimento o pastor não vai mudar isso não presta ele chora toda vez mas não presta não muda cada pessoa conhece o sapato que calça mas tem gente que está arrependida então nós nunca aqui na igreja vamos deixar o marido traiu a esposa e vem chorando confessando agora tem marido que é pego tem marido que confessa tem marido que é descoberto é desleal bom desleal ele é de qualquer maneira mas ele é um pouco mais leal quando confessa uma pessoa só confessa quando ela quer continuar casada ninguém vai falar eu quero confessar um negócio se eu te trair se é dolorido para quem ouve a confusão é humilhante para quem confessa ou seja a pessoa tem que usar o critério do cristianismo eu fui aceito na casa de Deus porque eu fui perdoado meu marido é homem tem a natureza de Adão ainda não nasceu de novo porque senão não teria adulterado então eu devo perdoá-lo como a Bíblia ensina porque perdão tem direito você tem razão agora você vai entrar com a doutrina da graça porque a graça é renúncia e direito na graça perdão é tirar a mão do pescoço quando você tem direito de enforcar você tem direito não só de mandá-lo embora você tem direito de tomar metade dos bens dele se tiver você tem direito de xingar ele você tem direito de bater nele mas no cristianismo você renuncia todos eles em prol do casamento em prol do perdão em prol da graça porque cristianismo é isso é perdoar sem exigir ninguém no cristianismo vai perdoar e vai dizer mas é assim 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 ele não perdoa ele perdeu o direito dele do perdão quando ele começa a colocar exigência quando ele começa a humilhar a pessoa que está pedindo de perdão quando uma pessoa te perde o perdão e se humilha ela você perde o direito perante Deus então quando nós lidamos na questão do adultério agora é claro irmão tem casos e casos você perdoar o marido que traiu é difícil agora quando ele te trai com a cunhada você tem que perdoar o marido e a irmã para que coisa séria e é capaz da pessoa perdoar a irmã e não perdoar o marido isso é seríssimo imagina a pessoa ter que perdoar o marido e a irmã perdoar o marido e a mãe perdoar a esposa e o sogro nós não estamos falando da vida atual hoje perdoar o marido e a filha quando é juntado tem ali mãe teada sei lá é sério gente no critério do divórcio eu vou ser sincero quando são membros irmãos da nossa igreja eu nem entro pela questão da lei do divórcio na bíblia eu vou entrar primeiro pelo perdão entendeu pessoal da rede eu vou ali vou insistir vou falar irmão a bíblia eu vou pregar para ele a lei do perdão porque o perdão tem a própria lei agora quando a pessoa insistir na prática do divórcio aí eu vou pregar a lei do divórcio para ele porque não tem jeito entendeu o que eu estou falando mas pastor você não está me pôndo um julgo que a bíblia não põe não estou não eu estou te pregando perdão o que a bíblia ensina agora voltando para o recasamento o senhor permite uma pessoa que não tem mais jeito camarada saiu de casa abandonou a família já está com amante ama outra mulher está apaixonada por outra mulher ou vice-versa não tem como consertar já está com outro filho outro filho não tem volta o que que normalmente Jesus faz o que que a gente faz eu caso eu não vou deixar essa irmã além de passar a dor da humilhação do abandono ou esse irmão dizer agora você vai ter que ficar sozinho mesmo porque irmão quero te dizer uma coisa o cônjuge que traiu ele só vai ser salvo sozinho ou se voltar para quem foi traído então se você quer que o pai ou a mãe de seus filhos seja salvo perdoa se ele ficar sozinho ele é salvo mas não fica se não se você ama ainda não vai ser irmão porque está em adultério continuado não são palavras minhas pelo amor de Deus é a palavra do nosso Senhor Jesus hoje inclusive eu já não estou vendo alguns irmãos que durante a semana toda é a semana né foi essa semana estão em crise gente saiu da igreja eu falei pode ir pode ir eu não vou mudar isso é muito sério o apóstolo São Paulo fala estará em adultério e para onde vão os adultérios responda para mim igreja para o inferno adultério diz a bíblia em apocalipse não herdará o reino de Deus mas vamos lá primeiro lugar se existe perdão uma pessoa me traiu traiu lá você não vou usar meu exemplo mas você foi traído alguém foi traído não vou usar o seu também e você perdoou mas lá na frente você teve uma briga eu vou me separar de você porque você me traiu ano passado e você esqueceu o que Jesus disse não pode você perdoou no momento você perdoou o passado foi esquecido você não pode mais voltar nele então você não vai poder usar mais esse perdão para depois se separar pelo caso agora veja outra situação a pessoa traída perdoou a pessoa traída perdoou lá na frente ela se divorciou ela quis separar o que traiu se arrependeu e não traiu mais mas quem traiu a abandonou e não quis ficar mais casado e aí quem não traiu abandonou e casou de novo você sabe quem é que está em pecado vocês estão entendendo como a coisa é séria gente quem está entendendo faça assim nós precisamos usar esse fundamento e não nos esquecer dele segundo lugar se houve infidelidade de ambas as partes pastor os dois traíram só pode ficar casado os dois fui claro os dois adulterados vai ter que ficar casado os dois como é que Jesus vai usar o critério você traiu você não mas você sim os dois erraram acabou irmão a casa caiu vai ter que ficar casado os dois ou então fica sozinho ou então assuma as consequências de seus erros terceira situação a pessoa que adulterou se for deixada como diz Jesus por conta da sua infidelidade para ser salva terá que ficar sozinha ou voltar ser perdoada agora a pessoa perdoou veja bem ela não perdoou a pessoa traiu foi embora agora a pessoa que ficou sozinha depois de um tempo anos se casou o cara não pode mais voltar e ela não pode mais separar daquele casamento para voltar para o primeiro marido agora você está entendendo que a igreja de modo geral precisa muito mais do gabinete pastoral do que imaginava porque mesmo eu pregando essa mensagem duas, três vezes com terça-feira ainda tem gente que vai vir e vai perguntar em quarto isso é para você ver antes de entrar no quarto que adultério é uma coisa seríssima segundo Malaquias 2 quem adultério está debaixo da ira de Deus e o Senhor disse em Malaquias 2 sobre o adultério até as suas bênçãos transformarei em maldição porque você foi infiel com a sua mulher ou com o seu mãe eu acho justo sabe por que eu acho justo? quem nunca vivenciou um divórcio não sabe como dói no coração de quem ama um casamento um filho por exemplo acho engraçado que antes de casar estou apaixonado não houve ninguém pastor, pai, mãe não houve ninguém aí vai lá e taca a cara no mundo e uma outra coisa se o seu filho engravidou alguém ou sua filha ficou grávida não obrigue casar pelo amor de Deus não faça isso isso é coisa a Bíblia não fala para você obrigar a casar tem isso na Bíblia não mas não obrigue ajude dê assistência que vai casar só por quem engravidou por causa do ato sexual vai separar eu quero ver como é que você vai resolver isso não obrigue na minha igreja eu estou falando não obrigue casar ajude não tem mal o que fazer não põe para fora de casa não adianta bater xingar fazer o que? mas não obrigue pelo amor de Deus por isso que aqui hoje pela manhã nós assumimos uma postura com a igreja de pregar na rede de jovens sobre sexo namoro noivado ensinar para os irmãos a seriedade de seus atos antes de você casar para depois que casar não chorar aquilo que não pode ser chorado mais pastor eu vim com a vinda assim lá do mundo as coisas velhas se passaram e tudo se fez Deus não leva em conta o seu passado quando você não era convertido eu vim de outra igreja já assim mas já era crente eu não posso bagunçar a sua vida mais do que estava não fui eu que te casei o que nós vamos fazer agora é consertar se arrependa peça perdão e não divorcie mais entendeu o que eu disse? pastor eu me arrependo por tudo que eu fiz um pastor nunca me confrontou assim é o que eu estou ouvindo aqui eu espero que seja verdade mas nunca ouvi essa verdade nunca entendi assim ninguém me disse tudo bem agora você está entendendo eu não vou aceitar a destruição familiar eu não vou aceitar irmão então uma bagunça pastores se divorciando pastor falando mal de padre porque não casa a Bíblia não proíbe o camarada não casar não se tem uma coisa que padre não está pecando é de não casar Jesus falou tem uns que tem o celibato e acabou eu não tenho não eu gosto tanto da fruta que eu casei meu filho não sou gay não sou padre eu tenho que casar agora o que tem de gente homens que são exemplos para a nação para o seu povo que durante a vida pregou isso que agora por incompatibilidade familiar você para não tem mais incompatibilidade conjugal do que a igreja e o seu noivo do que Jesus e nós ele é santo e nós não somos e sabe o que ele faz com a gente nos aceita nos abraça ele não pede divórcio da sua noiva da sua esposa da sua igreja vai orar pelo seu casamento pastor não amo mais na realidade você não está falando de amor você está falando de sexo e de paixão porque amor não é sentimento não é todo mundo confunde amor amor é convivência amor é amizade você sabe quando você ama uma pessoa quando você sente falta dela viaja um pouco nossa estou sentindo falta da minha mulher aqui comigo sentiu frio na barriga? nada é amor hein Antônio? não é assim? você chora Antônio quando você viaja fica aquela cama enorme cadê minha mulher? você se pede na cama isso é amor e eu não sinto burbulha aqui ai Liza que paixão às vezes você passa um mês dois meses sem dar um beijo é porque as coisas mudam você troca o beijo por outras coisas mas a amizade o companheirismo entendeu? agora não não amo mais não você não está falando de amor você está falando de paixão você está falando de sexo a coisa da adolescência da juventude o amor passa não mas a paixão sim você tem que entender que toda pessoa casa e entra em qualquer relacionamento iludida a primeira fase é da desilusão toda pessoa casa iludida essa mulher não deve só estar com primeira vez você vê ela sentada no vaso você vai perder a paixão você fala que nojo ela senta no vaso não aonde vai ser meu filho? eu acho eu fico absurdo quando eu vi minha esposa fazer algumas coisas claro que eu não vou fazer aqui eu falei que absurdo como pode essa pessoa tão assim tão linda que esse rostinho tão perfeito fazia um ruído eu não acredito que você solta a punha desgraça minha vida não mulher fica quieta mulher sossega aí mulher por isso que dá divórcio você vê mulher metida prometida quebrando a liderança do marido então irmãos deixa eu te falar uma coisa toda pessoa casa iludida quem aqui quer ser feliz? quem quer ser feliz? levanta a mão então não casa se você quiser ser feliz não casa mas se você quiser fazer alguém feliz casa quem não for bem resolvido quando for solteiro não pode casar casar por carência é casar para separar casar porque tem trauma meu pai não me amou e mais quando eu casar vai casar mal porque vai transferir para aquela pessoa que via no pai casar porque estava sozinho não casa casar porque estava carente não casa mal solteiro vai ser mal marido mal esposa você tem que ser um solteiro resolvido pastor eu estou muito bem solteiro então está na hora de casar ó tenho um bom trabalho minha vida é resolvida solteiro não tem carência nenhuma então essa é a hora de você casar é quando você está feliz solteiro que você vai ser feliz casado você não vai transferir para o casamento nenhuma expectativa você não vai transferir para o casamento nenhuma carência você está falando comigo igual meu pai falava você está falando comigo igual minha mãe falava com meu pai isso é trauma e aí vai vir os mecanismos de defesa você vai gritar com ele igual seu pai gritava quando a sua mãe falava com seu pai como ela está falando porque essa foi a sua escola então irmão você precisa ser tratado você precisa buscar em Deus você precisa orar você precisa buscar ajuda você precisa se aconselhar para você ser bem resolvido antes de casar quem é solitário solteiro vai ser solitário casado porque ninguém nasceu para fazer o outro feliz ninguém nasceu para ser perfeito para o outro que não tem ninguém perfeito problema é que vocês querem casar com Angelina de Oli mas você não é uma um Brad Pitt e você quer casar com o Brad Pitt mas não está longe de ser Angelina de Oli minha filha ah eu quero casar com o príncipe encantado monta no cavalo com ele daqui um ano cai os dois do cavalo vai não existe essa perfeição que a novela prega que os filmes ensinam o engraçado é que filme e novela termina quando os amantes ficam juntos eu queria ver se continuar 30 anos e 40 anos depois engraçado ai mas eu vi no filme ficaram juntos pra sempre porque que não continua o filme com pra sempre eu quero ver continuo pra sempre terminar na hora que fica junto é fácil da onde que você tirou que existe casamento perfeito então todo mundo entra iludido e a primeira fase ideal pro casamento é a desilusão todo mundo divorcia no período da desilusão não sabia que fazia isso não sabia que falava isso não sabia que dormia desse tanto irmão eu entrei em crise quando eu descobri o tanto que a minha mulher dormia essa mulher gosta de dormir demais gente bom pra quem tá me visitando eu falo eu não escolhamo só a minha mulher viu na realidade eu só escolhamo eu de domingo pra cá que eu comecei a escolhambar ela ela não é igreja então do seu lado não pode separar não estou lascado nessa igreja esse povo aqui te ama mulher o que eu tô dizendo é o seguinte a minha esposa eu era noivo com ela mas isso tudinho eu já tinha visto eu chegava na casa dela a gente só se via no sábado porque eu viajava muito no sábado uma hora da tarde ela tava dormindo claro ela trabalhava a semana toda saia de casa cinco e meia da manhã seis horas mas veja fazia faculdade claro amor todo mundo sabe você é leitora da SNES você trabalhava não que quem vai votar no PT não trabalha não seja a regra essa coisa tem que editar depois mas vamos lá o que eu tô dizendo é o seguinte eu chegava a gente só se via no sábado eu tinha que chegar cedo ficar conversando com a minha sogra o que que gente tem que conversar com a sogra que assunto eu tinha que com a mulher olha o que que eu vou comprar pra essa menina a filha fala a outra criou a asa quer falar também dormindo irmão uma pessoa que só vê o noivo uma vez por semana eu falei mas que amor desgraçado é esse que essa mulher vai ter por mim eu tô aqui mulher eu já sabia mas graças a Deus eu não mudei ela porque eu aprendi a dormir também eu acordava de madrugada eu dormia pouco acordava era agora irmão não mudei você vê não mudei ela ela me mudou passei a dormir muito muito não muda eu sabia que a bichinha era tinhosa tinhosa pastor sua esposa mudou mudou ela converteu muitas coisas mas as outras as coisas mudou não sei irmão vou falar igual o Jean Luca falou do tio dele Jean não tá aqui não né teu tio olha o pastor Samuel tá gaguejando menos minha esposa falou assim o Samuel tá gaguejando bem menos eu também acho tá gaguejando menos ou nós nos acostumamos ou nós nos acostumamos com ele eu acho que ele melhorou muito pastor Samuel melhorou demais ou nós nos acostumamos melhorou muito o bom que é a tampa e o balaio dos dois porque a irmã tem hora que trava também eu quero ver como é que os filhos deles vão conversar em casa vai brigar como porque a Miriam quando fica brava não sai nada pastor Samuel não sai nada vai ser muito bom voltando não mas isso faz parte da mensagem irmão se você passar o período da desilusão se você passar o período da desilusão entra no período da maturidade ilusão desilusão e maturidade esse período demora uns 3 anos ou 4 ou mais eu fico vendo uns casal que brigam igual adolescente é o período da desilusão vocês estão desiludindo-se pastor tem 30 anos que eu tô nesse período tá na hora de passar irmão cresce entra na maturidade pare de ficar querendo mudar os outros muda você minha mulher ela tinha mania de querer me mandar não mas eu tô dando sugestão falei não você tá mandando vou te explicar aí eu comecei a ensinar ela como você reage quando eu digo não eu fico brava então você não tá dando opinião você tá mandando aí eu disse pra ela ela tem direito de falar mas sabe o que eu falo? tá registrado sua opinião só isso ela tem direito ela só não pode me manipular agora você falar a mulher não se meta nisso é absurdo irmão você é casal com essa mulher irmão se tem uma coisa que essa mulher faz na sua vida é se meter nela agora você não pode deixar que ela mande em você que você vai quebrar a princípio minha sogra antes de se converter fala pra Elisandra um dia eu vi você tem que mandar Elisandra tem que mandar hoje ela já fala o contrário o Guilherme tá no paraíso ela se converteu irmão irmão você tem uma santa sogra irmão eu queria que você e aí entra na maturidade eu quero falar para os irmãos e concluir agora o seguinte para nós orarmos não se divorcie se separar não se casa se casar por nenhum outro motivo que a Bíblia permitiu você está adulterando então não peque que os adúteros vão para o inferno ah mas eu vou perder minha fé pior ainda no casamento então separa ah mas eu quero casar de novo então seu problema não é casamento seu problema é essa pessoa você tá me dizendo que você não vai ter briga com a outra então é isso que igual você tá brigando aqui você vai brigar com a outra vai separar também se o problema é casamento separa e não casa mais não mas então a outra pessoa então não é casamento é sexo você não consegue ficar sem porque vai brigar vai passar os três períodos vai ficar vai casar agora encontrei o homem da minha vida mulher da minha vida aí entra no período não pastor sabe por que que às vezes dá certo enquanto não legaliza mas o casamento dá certo o que legaliza é hora que o diabo agora eu vou acabar de novo pra você ver que o problema não era casamento porque o que o diabo quer que você fique nesse círculo vicioso casa separa separa casa nessa gaiola eu não vou entrar essa indo da arpa cristã entendeu meus irmãos então o fundamento para os irmãos é esse vigie em suas vidas Deus odeia o divórcio vamos ficar em pé Senhor Deus nós oramos abençoamos essa noite te damos graça pelo que o Senhor nos ensinou na família nessa noite oramos pelos solteiros oramos pelos casados pelos noivos Pai nos dê sabedoria como maridos em nome de Jesus amém e graças a Deus amém